Olá, meio-dia 55. Estamos ao vivo com as principais notícias desta terça-feira, dia 25 de agosto. Coronavírus no mundo, Holanda e Bélgica, divulgaram hoje dois casos, um em cada país, de reinfecção pelo novo coronavírus. O anúncio é feito um dia depois de Hong Kong também divulgar um caso de reinfecção. Aqui no Brasil, o senador Flávio Bolsonaro acaba de divulgar que está infectado com o novo coronavírus, porém sem sintomas. Flávio Bolsonaro é filho do presidente Jair Bolsonaro. Secretário de Saúde do Distrito Federal foi preso numa operação que investiga irregularidades na compra de insumos para o combate da Covid-19. Francisco Araújo foi preso hoje de manhã em Brasília. O subsecretário da pasta também teve prisão preventiva decretada. Johan Andrade Struck é considerado coragido. Ao todo, foram expedidos sete mandados de prisão preventiva de pessoas ligadas à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Jair Bolsonaro acabou com o programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, no fim da manhã, Bolsonaro assinou uma medida provisória que cria o Casa Verde Amarela, um novo programa voltado à regularização fundiária que vai permitir que o trabalhador comprometa ainda mais a sua renda no pagamento da casa própria. A medida provisória vai passar ainda por votação no Congresso. E o presidente vetou o pagamento de auxílio emergencial a agricultores familiares. A lei aprovada pelo Congresso previa várias ações de apoio aos agricultores que tiveram prejuízos por conta desse momento na pandemia. Além do pagamento de cinco parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial, Bolsonaro vetou ainda linhas de crédito, prorrogação do pagamento de dívidas, transferência de recursos para agricultores em situação de miséria, entre outros itens. Na justificativa, Bolsonaro disse que não há previsão orçamentária para esses gastos e que os agricultores familiares podem se beneficiar do auxílio emergencial na categoria de trabalhador informal, desde que cumpram requisitos. Edson Fachin determina e Conselho Nacional do Ministério Público deve julgar hoje o caso do PowerPoint, que embasou a denúncia contra o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. A defesa do ex-presidente recorreu ao STF depois que o julgamento de Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força-Tarefa de Curitiba responsável pelo PowerPoint, foi adiado 41 vezes. O processo, iniciado logo após a coletiva em que Dallagnol exibiu esse PowerPoint em 2016, corria o risco de prescrever, o que livraria o procurador de Curitiba de qualquer punição. A prescrição ocorre no dia 16 de setembro. E o Senado deve concluir hoje a votação que torna permanente o FUNDEB, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Os dois turnos dessa votação vão ocorrer sem intervalo, e é claro, a gente vai estar acompanhando no Bom Para Todos. Análise dessas notícias você confere às 3 horas da tarde, ao vivo, no Bom Para Todos. Eu te espero, tá bom? Até lá! E aí O período, mesmo que dentro de casa o FUNDEB